Sem amparo na lei e sujeitos à informalidade, quem mora de aluguel em São Paulo, ou melhor, em favelas de São Paulo, enfrenta altas arbitrárias e muito mais elevadas do que as encontradas no mercado formal. Em alguns casos, os inquilinos chegam a comprometer metade ou mais de suas rendas com o aluguel. Sem alternativa, os moradores acabam pagando caro e gastando mais da metade do salário no aluguel. Há dois anos, Beatriz mora em um imóvel de dois cômodos, quarto e cozinha, com um marido e um filho em Heliópolis. Quando chegou, pagava R$ 400, agora paga R$ 500. Pegou a gente surpresa. Ele só falou assim, a partir do próximo mês já é aumentar R$ 100. De acordo com o seu Manuel, casos como o de Beatriz tem aumentado e muitas pessoas o procuram para reclamar das altas dos aluguéis e da impossibilidade de pagar. Paga porque são obrigados a pagar, mas é uma coisa que faz realmente falta para melhorar a qualidade de vida deles. De acordo com estatísticas do IBGE, entre 2010 e 2014, São Paulo ganhou mais de 600 mil novos habitantes. No mesmo período, o salário mínimo aumentou de R$ 510 para R$ 724, ou seja, mais gente procurando imóvel e com dinheiro para pagar. Segundo os especialistas, a infraestrutura urbana é limitada e as pessoas têm poucas opções de moradia, o que mostra que as favelas também são influenciadas pelos fatores que regulam o mercado formal. A demanda, informalidade e infraestrutura influenciam as altas nas favelas, segundo esse economista. Na medida que a infraestrutura chega nessas comunidades, é natural ver um aumento ainda maior de demanda por moradia nesses locais. Isso, de fato, representa uma pressão adicional nos preços. Ou seja, além da renda da população crescer, ainda tem esse deslocamento da população de outros bairros para esses bairros porque apresentaram melhorias de infraestrutura e urbanização. A maioria dos inquilinos não tem contratos formais. Como aqui as coisas são muito improvisadas, a maioria não tem contratos. E os contratos são verbais. E quando tem, é um papel qualquer que não tem validade jurídica. Uma relação de confiança, mas que gera insegurança para o locatário. Ele só entregou a casa limpa, entregou a chave, a gente paga a entrada, R$ 500,00 por mês, e a gente paga o restante, mais R$ 500,00. Aí, todos os meses, mensalmente, paga R$ 500,00. Em um ano, a alta foi de até 50%. Reajuste muito acima do registrado no mercado formal, 9,3%, segundo pesquisa do Sindicato da Habitação. Se você tem um inquilino no seu imóvel que está cobrando e você cobra um preço menor dele, você vê a possibilidade de cobrar um preço maior, não tem um contrato que segure essa transação. Então, fica muito mais fácil você pedir para o locatário um preço maior ou, eventualmente, se ele não puder arcar com esse custo adicional, ele sair e você substitui. Coisa que no mercado formal é mais complicado. Quem tem a despesa com moradia por aqui, vê cada vez mais distante o sonho de ter uma casa própria. Então, de fato, é uma situação muito complicada para as famílias de baixa renda que têm um comprometimento grande do seu orçamento com o aluguel.